Essa é a espécie Polygonum hydropiperoides. Ela é uma planta palustre, ou seja, uma planta que vegeta preferencialmente em beiras de rios, beiras de lagos, em pântanos e brejos como aqui. E essa planta também é utilizada para fins medicinais, então assista até o fim para você saber tudo sobre ela. Aqui no Brasil essa planta é conhecida popularmente como erva de bicho, pimenta do brejo, pimenta d'água e cataia. Em outros países latino-americanos eu não sei como essa planta é chamada, então se alguém estiver assistindo o vídeo legendado, diz aqui nos comentários como você conhece essa planta em seu país. Segundo bancos de dados botânicos a Polygonum hydropiperoides, ela é uma planta originária do continente americano, ela ocorre em parte da América do Norte, América Central, Ilhas Caribenhas e América do Sul. Inclusive aqui no Brasil ela é uma planta nativa que ocorre em todas as regiões do país. Entre as suas características a planta apresenta caule fino, é um pouco avermelhado, e ele também é ramificado. Geralmente ele é ereto, mas pode ser também decumbente. Ela possui as folhas alternadas, em cada nó fica uma folha em sentido oposto. E essas folhas possuem a lâmina lanceolada, em formato de lança, e elas são glabras, são sem pelos. Inclusive existe uma espécie que é muito similar a que é essa, que é a espécie Polygonum punctatua, mas as folhas delas são um pouquinho mais largas. E aqui está a inflorescência da planta, que facilita a identificação. Essa inflorescência pode ser rosada como essa, esbranquiçada ou até esverdeada. E as flores quando abertas são minúsculas, pouco percebíveis. Agora você vai saber os benefícios da erva de bicho. A erva de bicho já é uma planta muito popular e utilizada para fins medicinais. A planta inteira é utilizada, as suas raízes, folhas, flores e sementes. E sob a forma de chá, ou para banhar a região da pele que se deseja tratar. E os usos são contra inflamações, diarreia. Ela é muito utilizada contra hemorroides. Nesse caso o tratamento é feito com banhos de assento e também com o chá da planta. Ela é utilizada contra infecção urinária, gripe, tosse, rouquidão, coceiras de pele provenientes de urticária e sarna. Utilizada na cicatrização de feridas e de machucados. É utilizada para fortalecer o couro cabeludo e como diurético. Essa planta possui como fitoquímicos triterpenos, esteroides, flavonoides, cumarinas, polifenóis, taninos e saponinas. E esses fitoquímicos são chamados compostos secundários da planta. São esses compostos secundários citados que promovem as propriedades terapêuticas dessa planta. A essa planta são atribuídas propriedades analgésica, diurética, anti-inflamatória, cicatrizante, antisséptica e antimicrobiana. Em estudos essa planta apresentou ação antibacteriana contra bactérias que causam lesões cutâneas em animais. A planta também apresentou ação antifúngica contra fungos patógenos que foram isolados de cães e gatos, inclusive contra o fungo causador da esporotricose. Outro estudo revelou ação anti-inflamatória e cicatrizante em feridas de ratos. Nesse caso, o extrato aquoso inibiu o edema em 70% logo nas primeiras 4 horas de tratamento. O chá da erva de bicho é feito com as partes superiores da planta. Pode ser utilizado as suas folhas, talo e flores. Ele é muito saboroso, possui um sabor suave e levemente adocicado. Com certeza já entrou para a lista dos meus prediletos. É sempre bom lembrar que a planta não deve ser utilizada para fins medicinais quando ela estiver em um local poluído, em um local, por exemplo, que receba esgoto. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela final. Se inscreva no canal para assistir a mais vídeos como esse. Grato por assistir e até o próximo vídeo.